Depois de 6 dias com o evento Batalha Espelhada aqui no servidor global, nesse vídeo eu gostaria de passar aqui um feedback, né? Comentar com vocês o que eu achei desse evento inédito, que embora tenha alguns problemas, ele é bem recompensador no quesito premiações. Então, sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji, Sankseya Awakening, então bora lá, referente aos notas de atualizações, né? Não teve nada de inovador que eu não trouxe aí na atualização passada, é só confirmar aí que teremos a skin do nosso Afro Roxo, que ele também vai entrar no banner e também a benção de renascimento e a medalha do lutador que deve vir aí com o muu divino. Mas isso tudo a gente vai comentar aí no vídeo de atualização de amanhã. Então o bate-papo de hoje será aí a participar do evento, pra gente conferir aqui o que eu já peguei. Eu joguei bem pouco, né? Porque eu joguei aqui na quinta, skipei aí o sábado, domingo, né? Que normalmente eu não jogo tanto, no sábado e domingo aqui é um pouquinho mais moroso. E farmei bastante na segunda e na terça-feira, né? Fiquei mais ou menos aí entre meia hora a uma hora na segunda-feira e hoje, né? Na terça-feira também. Eu comecei depois a jogar somente no alto, né? Eu tava tendo aí, jogando no manual, uma média de 80% de um hate que eu joguei na quinta pra fazer vídeo pra vocês. E na segunda-feira foi os dias que eu mais joguei. Nos outros dias, eu joguei, sei lá, uma, duas vezes e tal. Mas enfim, não paro de dar premiação. Essa terça-feira eu estou aqui mais ou menos duas horas jogando e não tá parando aí de dar premiação. Só que eu tinha fechado o livro, eu fechei aqui a Gems e estou aqui pra fechar as caixas de flores, que é o interessante. O restante aqui não faz muito sentido pra mim. E o que eu achei aqui desse evento? As recompensas são muito boas. Afinal de contas, eu peguei aqui, eu não sei se foi aí uns 10 fragmentos de livros azuis. As gemas também, acho que foi umas 5 ou 7 gemas. Estou aqui pegando as caixas de flores também, para dar aquela coletada pra eu parar de jogar esse evento também. Ele tem uma duração com um horário bem diferente, né? Meio-dia até 8 da noite, horário de Brasília. Mas pra quem tem disponibilidade de jogar nesse horário, dá pra você jogar até igual agora eu estou fazendo. Só inicio e aí depois eu deixo no alto, né? Deixo no alto, faço as lutas no alto. Alguns jogadores desistem, outros não desistem. Também estão jogando aí no automático, melhor dizendo. Então, nessa terça-feira eu estou mais jogando no automático. Às vezes eu só faço isso daqui, coloco os personagens bem ruins aí, de gastadores de energia, né? Que aí depois faça isso, ó. Pronto, eu peguei 4 flops e já pego aí o Tanatsu e o Kano. Pronto. Pego o Tanatsu e o Kano e vida segue. Aqui nem tem o outro, né? O Kano, mas enfim. Então eu pego alguém aqui aleatório e vai ser o Shun. E fica assim, às vezes eu também faço uma luta, aí eu deixo no automático, tá vendo? Iniciou a luta e aí eu vou farmando o ponto. Se o inimigo jogar, beleza, ele me vence aí de boa, se ele não jogar, e eu vou fazendo outras coisas. Igual aqui, ó, esse aqui já está no automático também. Só porque aquela vibe que pegar o Tanatsu e o Kano vai vencer, e que em esse caso os dois pegam, normalmente quem jogar primeiro também vai vencer também. É referente, como eu disse pra vocês, às recompensas, é muito interessante. Porém tem a parte do competitivo aqui que eu até citei no vídeo anterior pra vocês, a parte do competitivo. A parte do competitivo eu achei muito monótona e mal trabalhada nesse evento. O porquê que as pré-rotações que a gente tem, né? Porque eu tinha jogado 7 vezes mais ou menos, antes de gravar o vídeo da quinta-feira. O que acontece? Vocês são pré-definidos, eles têm mais ou menos umas 4 rotações, e tem muito personagem que ainda foi excluído. E fica realmente muito rápido as lutas, isso é muito bom pra gente economizar menos tempo aqui. Mas fica muito repetitivo e injuativo também. Poderia ter mais rotações, a gente não deu um XMM, a gente não deu, que bom, né? A Artemis aqui também. Então tem essas problematizações nesse evento, que incomodou principalmente para quem tem interesse em jogar competitivo e que tem interesse em, porque gostou, né, do formato da gameplay e tal, porque tem muitos jogadores que gostam aí de jogar na vibe dos duelos sagrados. Aqui, ó, peguei uma rotação que facilmente eu vou perder não, apareceu o cano aqui. Então vamos lá, sempre pega os mesmos personagens, Xhaka, Nebulosa, Iori, Saga, o Xion aqui também, ó. Posso tirar aqui e colocar o Xion. E depois, pronto, peguei o cano aqui e eu gosto de pegar somente cano, Thanatos, Gestalt, é muito bom gestalt também pra enfrentar cano, né? Emílio Divino. Normalmente são esses os personagens que eu escolho, os 4, vida segue, né? Literalmente isso. Mas o cano, realmente, muitas das vezes, os jogadores que pegam cano, é o que vence e aqui é quem jogar primeiro. Posso até verificar qual cano que vai jogar aqui primeiro, que vai ser eu ou ele. Foi lá, foi ele. Então ele vai colocar meu cano e aí eu já perdi e vida segue. Então aí a gente vai somando a nossa pontuação pra gente pegar as recompensas. Eu acredito que eles não devam mudar tão rápido ou talvez nunca mude. Se mudar, vai demorar? Igual eles atualizarem os duelos sagrados? Eles demoram o quê? Uns 6 meses, uma vez por ano, pra atualizar os duelos sagrados, no caso, o relógio de fogo, os 5 picos, torneio eterno. Eles custam atualizar lá os personagens pra acrescentar os novos. Isso aí é bem comum e eu acredito que essa mesma morosidade deve aplicar aqui também. Talvez com o lançamento de um outro, como fala, novas unidades que a gente vai ter, eles em algum momento poderá ter também atualização aqui. Vai atualizar os personagens e aí atualiza o que dizia que a gente vê que não tem personagens recentes. Muitos personagens recentes não temos aqui também. Ou seja, já é um formato que talvez, que eu não consegui jogar, né, essa versão no servidor chinês. Porque os horários, eu acho que era de madrugada, que tava pra jogar lá e eu não jogava. Então, acredito que esse mesmo formato é o que eles pegavam do quanto você comprou ver do chinês, que já veio aí há uns 3, 4 meses atrás. E aí, ó, se rendeu, ganhei mais pontuação aqui pra mim também. E é isso, galera. Formato é enjoativo, beleza? Mas se você tiver disponibilidade, você vai lá jogando aos poucos, por exemplo, jogando no automático mesmo. Ah, eu tô ocupado com outra coisa. Igual, por exemplo, eu estou aqui editando o vídeo, né, e aí a cada 2 minutos eu vou aqui, aperto iniciar e verifico se a luta já foi encerrada ou não. Saca? Só pela participação mesmo. Então, eu posso fazer aqui, ó, pra iniciar mais rápido. Também tem alguns jogadores que iniciam mais rápido. E, infelizmente, é um evento que eu achei bem legal, ó, tipo o Energia Infinita, mas ainda achei mais interessante o Energia Infinita pra quem gosta de brincar, pra subir de ranking, jogar mais sério. Estou jogando aqui há muito tempo e parece que eu não estou enfrentando ainda jogadores de ranks mais altos também, tá certo? Fazendo com que eu enfrente mais jogadores que estão apenas brincando aqui. E isso aí é um pouquinho chato, mas vida segue. Mas, pelo menos, em questão de premiação, o evento tá muito melhor do que a maioria dos eventos aqui. E esse aí é o meu feedback inicial, né, referente a esse evento do Batalha Espelhada. É um evento aí que é bem legal em questão de recompensa, porém a gameplay é mais uma que a gente só vai ficar dando uns altos aqui pra farmar fichinha igual é o Energia Infinita. A maioria de vocês, que eu estou ligado, eu estou incluído também, que só chega lá para ficar desistindo. É, mas comenta aí, o que vocês acharam do Batalha Espelhada? Vocês curtiram? Não curtiram? Eu também gostaria de ouvir aí os seus feedbacks também, ó. Estou com 150. Só mostrar aqui pra vocês o tanto que a gente vai ter só fazendo a luta, se rendendo. Aí, os dois já aplicaram o inicial lá. Eu comecei até com o Tarantão, ó. E o inimigo já se rendeu só porque eu queria, né, mostrar aqui pra vocês. Ganhei aqui 200 na vitória. Então, antes de iniciar a luta aqui, já vou até existir, né, pra não correr o risco de eu vencer pro Swender. Então, vamos conferir aqui a pontuação, pra deixar registrado aqui pra vocês. O tanto que a gente ganha na derrota. Então, estava com 350, ganhei mais 120 aí pela derrota. Então, é só isso. Você vai jogando, vencendo, perdendo, desistindo. Você consegue farmar isso. Se você está vendo isso no último dia, está aí uma calca que você pode acumular alguma pontuação. Se não, quando vir aí o próximo evento, você já sabe como que funciona também. Então, é isso, galera. Esse, então, foi o vídeo de hoje. Despedindo aqui da estreia do nosso evento Batalha Espelhada. É um evento que eu achei a proposta bem bacana. Mas, obviamente, falta dar aquela pincelada pra quem gostaria de farmar aí num competitivo também, que é uma coisa que eu acho que está faltando bastante aqui. Mas, é isso. Vou ficando por aqui. E a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu e fui.